Música Estamos de volta com o assunto do dia, hoje nós estamos falando sobre a posse de arma de fogo no dia 15 de janeiro de 2019 o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto flexibilizando regras para a posse de arma nós continuamos falando com o delegado Anderson Andrade, ele estava falando sobre a questão dos índices São Paulo, outros países aqui da América Latina que tem muita gente usando armas e no entanto o índice de homicídios é menor mas as pessoas falam muito, criticam muito, essa coisa de ter uma arma em casa não é sinônimo de segurança muitas vezes acaba de certa forma alguém, uma criança usando essa arma de uma forma errada alguém que não tem a noção de como usar e acaba causando acidentes, suicídio, violência doméstica que é muito comum a gente ver hoje, de que forma essa arma não seria usada dessa forma, doutor? a gente teme muito isso, por exemplo, no momento de briga de um casal aquela arma que seria para a segurança da família acaba sendo usada contra um dos dois, por exemplo as pessoas sempre tocam nessa questão, armas de fogo e crianças e devem tocar mesmo, devem tocar nesse assunto até para que desmistifiquem uma grande mentira as armas de fogo são grandes causadoras de morte de crianças só para que você tenha uma ideia no livro do Bené Barbosa ele apresenta uma estatística que vai deixar muita gente estarrecida essa estatística é da ONG Criança Segura é uma ONG desarmamentista entre 2003 e 2012, eu estou falando de um intervalo de 9 anos crianças até 12 anos, crianças até 12 anos morreram nos seguintes acidentes 21.005 crianças morreram em acidentes de trânsito 13.623 crianças morreram afogadas 7.502 crianças morreram sufocadas 3.422 crianças morreram por outras causas 3.404 crianças até 12 anos morreram por queimaduras 2.594 morreram de quedas 935 morreram por intoxicação cuidado com o que você dá a seu filho 353 morreram por acidente com arma de fogo o professor Stephen Levy, no famoso livro, ele é PHD pelo MIT e professor da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos ele tem um livro muito interessante chamado Freakonomics ele diz que é 100 vezes mais perigoso você ter uma piscina em casa com criança do que ter uma arma de fogo eu não estou dizendo que ter uma arma de fogo é panaceia para todos os problemas eu estou trabalhando com índices e você viu que em 9 anos 21.000 crianças morreram em acidente automobilístico não dê uma bicicleta para o seu filho não permita que seu filho ande de carro 13.623 crianças morreram afogadas deixe seu filho longe de piscina e 353 morreram em acidente com arma de fogo isso significa o cuidado que a pessoa deve ter em relação a isso pois é, mais uma vez voltamos àquela afirmação armas não matam pessoas o problema está em quem se encontra por trás da arma mas o decreto prevê isso? o que é que o decreto 9685 do presidente Bolsonaro prevê e alguns defensores das liberdades civis até ficaram chateados com o presidente Bolsonaro ele prevê que no caso de existirem crianças ou pessoas com problemas mentais na casa a pessoa que adquirir e possuir armas deverá obrigatoriamente ter um cofre ou local seguro com tranca para que aquela arma não possa ser alcançada pela criança eu particularmente entendo que a educação é mais importante eu tenho filhos eu tenho filhos pequenos eu tenho armas em casa e eu vou ser sincero com você eu estou mais preocupado com as tomadas eu estou mais preocupado com a piscina do meu condomínio eu estou mais preocupado quando as minhas filhas saem de carro com as armas eu não me preocupo mas sabe por que eu não me preocupo com as armas, Silvia? porque quem está por trás das armas sou eu então eu tenho a capacitação eu educo as minhas filhas eu tenho os cuidados necessários e obrigatórios até porque eu sou uma autoridade policial para que as minhas filhas não façam um mau emprego daquele instrumento não tenham acesso inadequado àquele instrumento e possam ocasionar um assistente a gente falou muito sobre a questão do direito a gente tem que falar também sobre punições para as pessoas que não cumprirem, por exemplo, o que determina essas normas usarem essa arma, por exemplo, em vez de posse ela tentar transportar essa arma se for pego o que é que acontece nesses casos? muita gente está falando isso a gente flexibiliza a posse mas aquele cidadão ele pode ficar com raiva de alguém com quem brigou ir em casa pegar a arma e matar aquela pessoa eu parto do princípio de quem procurou as vias legais dificilmente vai fazer isso dificilmente mas isso não é impossível mas se fizer vai responder por porte ilegal de arma de fogo você tem o direito apenas de possuir se matar vai responder por homicídio vai para a cadeia quem cometer crimes por exemplo mesmo eu que sou um delegado de polícia que tenho o direito de possuir e portar arma de fogo se eu deixar a minha arma ao acesso de crianças pequenas de tal forma que elas possam pegar a arma e fazer um emprego eu respondo pelo crime de omissão de cautela então há toda uma previsão normativa estabelecendo sanções para quem foi responsável em relação ao manuseio e emprego de arma de fogo eu falei inclusive antes sobre a questão da violência doméstica que é muito comum a gente escuta falar muito isso mas esse direito de ter uma arma cabe aos dois no caso a mulher, o homem quer dizer quem quiser usar essa arma de uma forma errada vai poder usar tanto o homem quanto a mulher dentro de uma casa por exemplo se houver algum tipo de briga de confusão em relação a isso é a maneira como a pessoa vai usar a arma é isso que o senhor estava explicando quem está por trás da arma é que vai definir e uma outra coisa uma outra mentira que precisa ser desmistificada a presença de armas de fogo em casa a flexibilização da posse e do porte de armas de fogo vai aumentar o número de feminicídios e não vai dar proteção para a mulher isso é uma mentira há estudos sérios nos Estados Unidos que comprovaram que 3% 3% apenas das mulheres que portavam armas de fogo 3% das mulheres que portavam armas de fogo foram estupradas 97% das mulheres que portavam armas de fogo de alguma forma por conta da arma de fogo conseguiram escapar dos seus algozes neutralizando-os ou fazendo com que eles fossem embora a questão do feminicídio não há nenhum estudo sério que comprove que armas de fogo vão aumentar o número de feminicídios não há nenhum estudo sério nesse sentido qualquer coisa em contrário é pura falácia mas no caso de quando houve a lei do desarmamento houve uma redução do índice de mortes por armas de fogo o senhor tem dados sobre isso de que houve um efeito em relação a isso houve um efeito sim houve um efeito catastrófico porque o cidadão de bem deixou de poder adquirir possuir e portar armas de fogo mas o bandido para quem a lei não significa absolutamente nada para ele essa lei não teve nenhum sentido quer ter uma ideia do tamanho da catástrofe em 2003 quando o estatuto do desarmamento veio à tona havia no Brasil em média 40 mil homicídios ano em 2016 13 anos depois 13 anos depois em 2016 nós tivemos 62 mil homicídios se o estatuto do desarmamento tinha como objetivo diminuir o número de homicídios ele foi um fracasso olha 62 mil homicídios em um ano no Brasil você sabe quantos soldados americanos morreram na guerra do Vietnã não 58 mil em 10 anos é mais seguro ser soldado americano na guerra do Vietnã do que ser cidadão no Brasil morreram 62 mil pessoas veja em 13 anos nós saltamos de 40 mil homicídios para 62 22 homicídios a mais para que se viu o estatuto do desarmamento delegado muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente agradece sua participação aqui ajudando as pessoas a ter essa essa visão em relação a isso eu é que agradeço pela oportunidade de poder ter esclarecido esses pontos e você telespectador se quiser obter mais alguns dados acerca da questão do armamentismo e do desarmamentismo eu indico o livro do professor Bené Barbosa mentiram para mim sobre o desarmamento e o livro do professor John Lott preconceito contra armas são facilmente encontrados nas livrarias e serão bastante esclarecedores para você muito obrigado pela oportunidade muito obrigada vamos agora ouvir os argumentos contra as mudanças a gente ouviu o ponto de vista do delegado a respeito da flexibilização da posse de arma de fogo e a gente agora vai ouvir argumentos contra essas mudanças que facilitam a aquisição de arma de fogo no país a gente conversa com a professora doutora da área de direito Karina Esposato professora eu queria esclarecer um pouco sobre isso porque as pessoas dizem sou contra essa coisa da posse da arma mas qual o principal argumento em relação a isso é o perigo que representa por exemplo numa casa o fato da pessoa ter uma arma ou de que isso não acarretaria na redução da violência que a gente já tem um número tão alto atualmente veja são um conjunto de problemas essa proposta de flexibilização do acesso e da posse da arma de fogo que altera o estatuto do desarmamento traz uma série de consequências que do ponto de vista da prevenção do delito são desastrosas por quê? primeiro essa questão a questão que o indivíduo o cidadão comum acreditando que tendo uma posse da arma estando armado ele vai se defender de uma possível lesão de um possível roubo de uma agressão na realidade é uma fantasia e pode ser bem mais perigoso do que se ele não estivesse armado algumas pesquisas mostram que o cidadão comum estando armado pode propiciar induzir um desfecho mais violento de um determinado crime do que se não houvesse a presença da arma então na tentativa de se autodefender porque o indivíduo não tem o treinamento adequado a destreza no trato com a arma a própria rapidez de revidar uma agressão normalmente essa arma ela é roubada ou furtada pelo próprio bandido e ainda contribui com um desfecho mais grave do que aquele crime poderia ter inclusive um desfecho letal ou seja um desfecho com morte porque o agressor inicial ele vai também reagir com mais violência provavelmente daí já vai partir para uma agressão já de natureza letal inclusive com outras pessoas que estejam no entorno então esse é um primeiro aspecto preocupante da proposta porque o cidadão acreditando que pode se autodefender na realidade está se expondo a mais riscos e a uma situação mais violenta do que ela realmente ocorreria só para dar um exemplo esse último episódio de violência contra a mulher que o Brasil inteiro assistiu em um dado momento foi comentado que se essa mulher tivesse armada talvez ela pudesse se defender e isso não é verdade quer dizer com certeza se ela tivesse armada ela estaria morta num momento desse porque o agressor ele teria mais força física e muito mais condições de obter a arma e usar a própria arma da vítima contra a própria vítima então as pesquisas vão mostrando isso que é bem mais perigoso ter a arma do que o contrário mas as pessoas que são a favor argumentam muito a questão de que os bandidos eles pensam duas vezes ao invadir uma casa ao tentar roubar um estabelecimento se ele imaginar que aquela pessoa tem uma arma isso talvez crie uma certa barreira para que ele invada essa casa para que ele tente assaltar como é que você vê isso? não acredito muito nesse argumento inclusive pelas estatísticas algumas pesquisas mostram que a maioria das armas aqui no Nordeste foi feito um estudo no Brasil todo mas principalmente no Nordeste que houve o aumento dos crimes em 98% nos crimes de arma de fogo nos últimos 10 anos aqui na região do Nordeste mostra que a maioria dessas armas são armas de calibre baixo de fabricação nacional e as armas que são apreendidas também aqui e que na realidade foram compradas pelo cidadão comum então o indivíduo o agressor o infrator vamos chamar assim o ladrão ele inclusive quer a arma do cidadão então eu não acredito que a presença da arma iniba a violência ou vai evitar uma situação de violência por parte de um agressor pelo contrário ele inclusive quer a arma da vítima mais uma fonte de obtenção da arma e é interessante observar isso que as armas apreendidas elas eram legais eram armas legais a grande maioria que foram obtidas também em situações de violência e de crime em que a vítima foi não só agredida e atacada como perdeu a sua própria arma de fogo um outro aspecto que eu acho muito importante é pensar assim o cidadão quer segurança todos nós queremos mas 61% da população era contra a flexibilização pelo dado da pesquisa de opinião a essa flexibilização então o que que isso mostra que nós queremos segurança nós queremos poder dormir sossegados caminhar na rua não ter medo de ser alcançado por um evento criminoso mas não é o cidadão não quer se armar isso é uma falsa ideia de segurança quem precisa prestar segurança é o Estado o Estado é o responsável pela segurança pública nós precisamos investir na capacitação policial são os policiais que estão treinados para fazer uso da arma então o investimento não deve ser na autodefesa do cidadão o investimento deve ser numa política de segurança pública que pense nos salários da polícia um aumento salarial mais treinamento mais condições de trabalho para os policiais para que os nossos policiais possam nos defender e não que nós cada um por si seja agora obrigado a se autodefender porque isso vai levar a uma situação muito difícil e muito caótica no país isso seria realmente ideal se as pessoas não se sentissem tão fragilizadas tão expostas vulneráveis diante realmente de uma segurança pública que é deficitária deficiente então é assim muita gente usa isso realmente não tem como a polícia estar na casa de cada cidadão em todo bairro em todo momento que as pessoas precisam e aí as pessoas usam esse argumento para dizer não o cidadão tem que ter esse direito de se defender com uma arma o que coloca o cidadão mais vulnerável essa que é a questão é uma falsa proteção enquanto a gente apostar na autodefesa do cidadão ele na realidade está se colocando mais vulnerável e mais em risco do que ele já está e é isso que a gente precisa combater com uma política de segurança pública fora as outras questões que são muito preocupantes em relação aos acidentes com arma o fato de uma família ter uma arma de fogo dentro de casa é um elemento altamente perigoso porque uma criança pode acessar essa arma um idoso pode acessar essa arma isso pode provocar uma série de consequências inclusive também os acidentes as crianças vitimadas por arma de fogo em sua maioria mostram também as pesquisas são por conta de uma presença da arma dentro da casa dentro do espaço doméstico então isso é um elemento muito assim no fundo só reforça que o cidadão acreditando na sua autodefesa ele está colocando mais risco dentro de casa e a gente tem que pensar também que a segurança pública é um conjunto de medidas não é só o enfrentamento da agressão naquele momento exato do crime é preciso pensar um pouco de uma forma mais ampla na prevenção do delito na atividade da polícia de uma forma mais preventiva a nossa polícia tem que ser mais comunitária demos alguns passos positivos nessa direção mas precisamos melhorar a polícia fazer mais um trabalho mais de base preventivo do que ostensivo isso aqui tem um fator inibitório principalmente nos países mais civilizados que demonstra que isso que reduz a violência outros aspectos são os espaços de lazer na periferia as políticas públicas de um modo geral então nós não vamos enfrentar o crime e a criminalidade com soluções mágicas e sobretudo colocando na mão do próprio cidadão essa responsabilidade eu acho que não é isso que o brasileiro quer aliás nós somos um país pacífico um país muito enfim que aposta mais na cordialidade na amizade não somos um país que tem uma história de violência entre a população e acho que o caminho é cada um resolver os conflitos da forma mais pacífica possível porque também o que me preocupa é que tirando essa situação de uma agressão partindo de um ladrão também tem a questão dos conflitos familiares dos conflitos domésticos que a presença da arma pode agravar pode acirrar recentemente nós vimos um caso dois irmãos um matou o outro numa discussão banal essa situação poderia ser evitada se não houvesse a arma de fogo não é? Isso é um tema realmente que eu me preocupo muito com isso acho que muita gente também se preocupa em relação a isso a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco a gente vai dar um rápido intervalo professora para a gente continuar falando sobre isso aguarda aí é só um minutinho